A honra não só do Zé Luiz, mas do povo, do povo, da sociedade. E aquilo que tem aqui que coloca, acontecido é isso. É tentar desconstruir toda a imagem do vereador Valdeque Fota durante toda a longa vida dele. Isso é correto. Criticar é uma coisa. Agora você querer desconstruir ou querer dizer que o vereador Valdeque Fota ou o vereador A ou B tem que fazer aquilo, isso não existe. Nós não fomos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos para ser papagalho, o cara do povo aqui não. Nós somos eleitos para darmos as nossas opiniões contrárias ou a favor de quem quer que seja. Pode ficar à vontade. Obrigado, ministro. Eu estava vendo o programa do Piquete, resolvendo os problemas pessoais. E eu aceito bem, eu vou dizer assim, eu queria dar uma boa noite a todos, vereadores, lendo a torre, a princesa, a nossa mãe, a minha 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 mãe. Mas eu acompanhei, através de bota, o azul que você trouxe a essa tribuna. Eu analisei os fatos de uma maneira totalmente imparcial. Eu tenho a seguinte conclusão. Me parece, não estou dando certeza, é uma opinião minha, que há um divisor de almas. entre os pré-candidatos, apoiados pelo governo municipal e os vereadores da base. Parece que está havendo uma guerra. E nós não queremos isso, mas não aceitamos o que respeita para conosco. Dizer que nós precisamos de uma caixa de ouro, eu acho que essa caixa de ouro. Eu tenho certeza que isso não é isso. Vou dar uma votada com uma noite e nem.